Vamos nessa apresentação comentar um pouco a respeito dos reflexos nervosos. Há quem diga que o neurônio é a unidade morfológica do sistema nervoso. E há quem diga, com muita propriedade, que os reflexos, quando simples, são a unidade funcional do sistema nervoso. Então, é por esse caminho aí que nós vamos seguir. O que é o arco reflexo, para começar? Aí, como definição, é uma resposta do sistema nervoso a um estímulo qualitativamente invariável, involuntário, de importância fundamental para a postura e locomoção do animal e para examinar clinicamente o sistema nervoso. Desvendando um bocadinho o que está escrito aí, o arco reflexo, então, é uma resposta do sistema nervoso. Há um estímulo qualitativamente invariável, o que significa dizer que o estímulo não varia de acordo com a qualidade. Se vamos pensar num reflexo patelar, vai ser a percussão do tendão medial que vai garantir a contração. Se eu penso num reflexo pupilar, vai ser a incidência do raio luminoso que vai disparar ou provocar esse reflexo. E se eu trocar esses estímulos, isso aí acaba não acontecendo. O arco reflexo acaba não acontecendo. Ele é sempre involuntário. O reflexo, você não pensa, ele ocorre sem que você possa se proteger ou sem que você possa provocá-lo voluntariamente, a não ser por uma técnica de percussão, a utilização de uma luz. Então, ele é involuntário. O organismo responde ao estímulo independente da sua vontade. É de importância fundamental para a postura e locomoção do animal, porque, basicamente, o nosso equilíbrio, ele se faz a partir de reflexos musculares. Quando você joga o seu corpo para frente, o animal joga uma pata para frente ou uma pata para trás, há uma mudança daquele vetor resultante que garante o equilíbrio. Então, nessa hora, os próprios septores, agora já podemos falar isso aí, eles percebem essa mudança e comunica ao sistema vestibular e vem, então, um reflexo postural para garantir que esse animal possa ter o equilíbrio para ele correr, o equilíbrio para ele dar as passadas dele, o equilíbrio para ele se movimentar na natureza. E, por último, ele é importante para examinar clinicamente o sistema nervoso. Como ele é a unidade funcional, se ele funciona, isso significa dizer que o meu sistema nervoso também funciona. Então, existem reflexos, que vamos ver mais adiante aí, que vão ser usados aí na clínica de pequenos e na clínica de grandes para, então, estudar ou verificar a ocorrência de algum processo patológico que envolve o sistema nervoso. Como dito, é a unidade fisiológica do sistema nervoso. O arco reflexo, ele é involuntário. Então, no caso desse goleiro, desse jogador ou desse goleiro, esse reflexo, ele é treinado. Então, esse é o reflexo vulgar. Então, a gente não pode confundir de maneira nenhuma o reflexo que nós vamos estudar agora com o reflexo que é resultado de um condicionamento. Esse reflexo aí não é o reflexo fisiológico, porque o reflexo não tem treinamento. O arco reflexo, que é a unidade básica, ele tem basicamente cinco componentes. O arco reflexo contém cinco componentes básicos necessários para a sua função normal. Quem será? O receptor, o neurônio sensorial, a sinapse, o neurônio motor e o órgão efetuador ou o órgão-alvo. Trazendo aqui para a figura, nós vamos observar que é o desencadear do tendão do reflexo patelar. Então, com o martelo de percussão, eu vou percutir próximo do joelho e isso vai refletir aqui no músculo. E aí, onde eu tenho, então, um receptor. Esse receptor vai despolarizar com a vibração desse martelo e um impulso nervoso vai ser gerado e vai em direção à medula espinhal. Já vemos que, na formação do nervo espinhal, que o estímulo sensitivo sempre chega pela coluna dorsal. O princípio da caixa d'água sempre chega por cima. Ele faz, então, uma sinapse dentro da medula e volta a partir... Esse estímulo, então, é a despolarização do sensitivo, acaba despolarizando essa fibra nervosa ou esse neurônio motor e ele, então, vai atuar no músculo, que é o órgão efetuador. Daí se dizer, então, que eu tenho um receptor, um neurônio sensorial, uma sinapse, que vai ocorrer dentro da medula, um neurônio motor e um órgão efetuador. Os reflexos podem ser usados para avaliar clinicamente o sistema nervoso, pois quando se testa um reflexo, em verdade está testando seus componentes básicos. Se o reflexo não funciona, eu tenho, então, que imaginar que pode ser um problema no receptor, uma anestesia e, então, não despolariza. Posso ter um problema no nível da medula, onde a sinapse não esteja funcionando de modo adequado, por um processo tumoral, por uma substância química que intoxicou esse animal. Se esse neurônio eferente, então, não despolarizar, ou se esse músculo não despolarizar, isso tudo impede o arco reflexo. Então, quando eu testo um arco reflexo e ele funciona, eu sei que tudo está funcionando bem, sob o ponto de vista neurológico, e nesse segmento que eu estou testando. Estou testando a região da perna desse paciente. E existem outros reflexos. Posso testar um reflexo plantar, posso testar um reflexo palmar, então, são outros reflexos que nós vamos ver mais adiante. O reflexo, de acordo com as estruturas envolvidas, eles vão ser classificados em reflexo segmentar, ou monossináptico, ou simples. Isso significa dizer que o reflexo segmentar, ele percorre um único segmento dentro da medula espinhal. Um bom exemplo desse é o famoso reflexo miotático, Mio de músculo, tático de movimento. E aí, nós temos, então, uma condição de ter sempre uma massa muscular que é característica de cada indivíduo, ou de cada animal. Porque esse reflexo miotático funciona toda vez que ocorre o estiramento natural da fibra muscular. Então, é como se fosse uma academia interna. Constantemente, os nossos músculos sofrem um relaxamento, e o reflexo miotático garante uma contração. Então, mesmo que você não queira, os seus músculos estão contraindo. Mesmo que você não queira, existe, então, um acúmulo de substâncias dentro desse citoplasma, e isso faz, então, com que cada um tenha uma constituição muscular que lhe é característica. Esse é o reflexo miotático, o reflexo patelar, nós já vimos. Ele também é um reflexo simples. O reflexo miotático, ele vai até a medula, não faz sinapse com mais ninguém, a não ser com um neurônio motor diferente, e volta. Ele tem cinco componentes básicos. Então, ele é um reflexo segmentar, monossináptico ou simples. E o reflexo patelar, já vimos. Há que considerar que existe o reflexo miotático e existe também o reflexo miotático inverso. O miotático, como eu disse, a fibra muscular, ela dispõe de um receptor. Esse receptor, ele é denominado fuso neuromuscular. Ele detecta o grau de extensão do músculo e, então, desencadeia o reflexo miotático, que trava a extensão e desencadeia a contração do músculo. Toda vez que ocorre o estiramento, o fuso neuromuscular percebe, agora estou dando o nome ao receptor, ele percebe e leva a contração muscular. Só que essa contração, ela pode ser exagerada. Para que ela não seja exagerada, eu tenho a ação do órgão tendinoso de Golgi, que está no nível do tendão. Para que não haja dor, para que não haja rotura desse tendão, o próprio tendão dispõe de receptores para impedir esse excesso do reflexo miotático. Por isso que a gente vai dizer que ele é o reflexo oposto ao miotático ou reflexo miotático inverso. No tendão, existe um próprio receptor, denominado órgão tendinoso de Golgi, que detecta o estiramento do tendão resultante da contração muscular e desencadeia o relaxamento do músculo contraído. Ele é um reflexo, então, oposto ao miotático. O miotático ocorre o estiramento seguido da contração. Essa contração precisa de um relaxamento. Quem vai garantir é o órgão tendinoso de Golgi. Com isso, a nossa musculatura trabalha constantemente no dia a dia, assim como dos animais. São reflexos simples, portanto. O reflexo intersegmentar, pensando na classificação do reflexo contra a estrutura, o intersegmentar ou polissináptico, significa dizer que existe mais de uma sinapse envolvida. Então, estruturalmente, observando, eu tenho uma fibra, um receptor no nível da pele, eu tenho um neurônio sensorial, que vai pegar um nervo espinhal e vai chegar até a medula espinhal, então, entrando sempre pela raiz dorsal, vai fazer agora a sinapse, não diretamente com o neurônio motor, mas com o neurônio internuncial ou um neurônio de associação, ou um interneurônio. Isso significa dizer, então, que eu tenho duas sinapses, por isso ele é classificado, então, como polissináptico. E ele permite percorrer mais de um segmento da medula espinhal. Então, ele também é chamado de reflexo intersegmentar. Ele percorre múltiplos segmentos do sistema nervoso central. Como exemplo, tem o reflexo da própria percepção consciente, o reflexo de retirada e o reflexo de coçar do cão. A própria percepção consciente é um reflexo que você testa colocando uma folha de papel debaixo do pé desse animal, da pata traseira desse animal, sobre a mesa lá na clínica, e pede ao cliente para que chame a atenção dele e você puxa o papel e vê qual é o resultado disso aí. Se puxa o papel e ele não percebe que esse papel, que a pata dele mudou de posição, é um sinal que ele não sabe qual é a posição do membro dele, que lugar ocupa no espaço. Então, ele não tem propriocepção consciente. Aí, é chamado, então, de reflexo da propriocepção consciente. Mas, o reflexo, ele é consciente? Na verdade, não. Ele ocorre porque o sistema nervoso percebe, a córtex percebe, que ela é informada que houve uma mudança na posição do músculo, a partir daqueles próprios septores. Então, a correção, ela é feita sem que o animal perceba, sem que a gente perceba que houve aquela correção da postura. O mesmo a gente poderia fazer se a gente dobra o pé e continua conversando, com o pé dobrado, voltado para trás, e, de repente, você vai levar para a postura normal e significa dizer que a sua propriocepção, ela é consciente, ela está adequada. O reflexo de retirada é esse. Toda vez que você toca no animal, sem que ele perceba, ele vai ter a retirada. Isso significa dizer que o estímulo chega, entra pela coluna dorsal, faz uma sinapse com o neurônio, sai rapidamente para o neurônio eferente, ocorre, então, a contração muscular. E o reflexo de coçar do cão é aquele que você provoca tocando no lado do tórax desse animal, com qualquer objeto, e se ele estiver deitado, você vai observar que a pata traseira dele tem uma tendência, por reflexo, de vir na direção anterior. Toda vez que você toca, ele traz a pata na direção anterior. E essa atitude, ela é reflexa. Há quem diga que isso aí se deve a um mecanismo de defesa contra inseto, já que essa região do tórax do animal, da lateral do animal, é uma região bastante parasitada por insetos aí que são sugadores, as pulgas. Então, como se fosse uma tendência do organismo a se defender desses insetos, então, a partir de um reflexo. logicamente, não chega a tanto. Mas, o reflexo de coçar, o reflexo de retirada e o reflexo da própria percepção consciente, eles são bastante utilizados na clínica para você testar o funcionamento do sistema nervoso desse animal. O reflexo bulbar, esse vídeo, ele vai estar disponível para vocês na caixinha lá. Esse vídeo aí é uma ovelha. Essa ovelha, ela é uma ovelha lanada numa região quente e ela tem o hábito de acompanhar os bezerros. Então, vocês vão ver como se ela estivesse cansada. Na verdade, ela não está cansada. Ela está fazendo a polipneia respiratória. Então, isso é um reflexo respiratório. E quanto à localização, os nossos reflexos são divididos em reflexos, são classificados como reflexos bulbares, dado a localização. Outros vão se localizar na medula. A gente vai ver depois, então, que tem os reflexos medulares. Entre os reflexos bulbares, tem os reflexos da respiração, tem os reflexos vasomotores e os cardiomotores. São reflexos, então, que a gente vai estudar quando estiver abordando o sistema cardiovascular. E ainda nesse semestre, nós vamos estudar aqui os reflexos respiratórios com aula mais adiante quando entrarmos no módulo de respiração. Nessa imagem aqui, só para lembrar, vai existir um vídeo para vocês na caixinha lá. E vocês prestem bastante atenção aqui que o animal vai estar fazendo a mastigação. Depois, você vai observar que o bolo alimentar passa por essa região, que é, então, o esôfago. Ele vai ser deglutido e depois ele faz um movimento de cabeça junto com o arroto, que você não vai ouvir. E esse bolo alimentar, ele só volta para ser remastigado, que é o mecanismo, então, da ruminação. Estamos falando do reflexo medular. Nesse vídeo anterior aí, o que vocês vão ver é um reflexo de deglutição, tudo isso aí com sede na medula. Existe outros reflexos... Bulbar, desculpe. Existem também os reflexos medulares, de acordo com a localização e como eu antecipei. Esses reflexos medulares são divididos em dois tipos. Um, proprioceptivo, e o outro chamado de esteroceptivo. O nome proprioceptivo já nos leva à propriocepção. Então, são aqueles que se originam de receptores nos músculos e tendões. quando eu jogo o corpo para frente e há uma contração de um determinado grupo muscular e um estiramento de outro grupo muscular próximo da minha coluna vertebral, os próprios receptores informam o meu sistema vestibular de que houve uma alteração da postura e imediatamente vem um reflexo para que eu faça a correção postural e eu não caia, não perca o meu equilíbrio. E como existe... E também existe os receptores, os reflexos medulares esteroceptivos. Esses, então, estão ligados aos esteroceptores. Eles originam de receptores cutâneos geralmente derivados da pressão e dor. Como exemplo de reflexo proprioceptivo, então reflexo que envolve o músculo, nós temos o reflexo patelar que você obtém com a percussão do tendão reto medial reto da patela e tem a contração do quadríceps femoral. É testado na clínica de pequeno. o reflexo supracarpiano para testar a pata anterior desse animal é a percussão do tendão do músculo extensor carporadial levando à extensão da articulação do carpo. E o reflexo supratarsal é aquela onde você obtém esse reflexo fazendo a percussão batendo então com o martelo de percussão no tendão do músculo tibial então pata posterior e isso leva à flexão da articulação do tarsal. Se queremos testar neurologicamente um animal quanto a sua parte motora eu testo a partir dos reflexos. Outro reflexo medular badalado é o reflexo da cruz só que ele não envolve ele envolve os esteroceptores da pele então ele é reclassificado como esteroceptivo porque essa contração e aí vocês vão ver ou viram um vídeo ou virão um vídeo nesse momento que eu estou gravando aqui não sei ainda quais serão as tarefas mas costumo passar aí como tarefa um vídeo onde aparece o reflexo da cruz no cavalo que é o reflexo na região da cruz vai ter um vídeo também para vocês aí na caixinha toda vez que toca na região lateral próxima a cernelha do equino ele contrai a musculatura falamos isso aí na primeira aula nossa quando nós falamos de homeostase ou na introdução lá então essa contração da musculatura cutânea ela é muito evidente no equino e menos evidente no bovino se esse animal se eu quero saber se esse animal tem algum distúrbio neurológico uma hiperestesia eu toco na região da cruz o reflexo vai ser disparado e eu conheço então o nível de resposta dessa contração da musculatura cutânea se não responder há problema e se responder excessivamente de novo eu presumo que haja problema o reflexo costal é outro éstero septivo basta eu fazer a flexão toda vez que eu belisco o lombo de qualquer animal não só equino e bovino ele faz uma flexão da coluna torácica outro exemplo é o reflexo de coçar quando a gente estimula então as regiões do tórax e do abdômen do cão como eu disse ele joga a pata traseira dele na direção anterior na direção da cabeça reflexo também costuma testar com o animal deitado sobre a mesa de avaliação na clínica e o reflexo da cauda toda vez que você toca a parte ventral da cauda do animal a tendência dele é curvar ainda mais a cauda no sentido de proteção da região do períneo isso é um reflexo bastante fácil de você testar quando você tem o animal um cão por exemplo ou um gato como um pet e um reflexo também que a gente considera é o reflexo escrotal existe uma contração da bolsa escrotal toda vez que ocorre que o animal estiver em um ambiente frio ou que algo frio toque na bolsa escrotal desse animal ou mesmo com o próprio toque se toca na bolsa escrotal há um reflexo então de aproximação para a região do abdômen esse reflexo escrotal nós vamos estudar na reprodução dos machos porque ele é importante para a termorregulação testicular em dias frios o testigo aproxima da cavidade e nos dias quentes ele se afasta da cavidade e com isso ele facilita o processo de termorregulação testicular que é importante para a reprodução bom esse é o vídeo que vocês vão encontrar na caixinha lá vou mostrar um equino fazendo apresentando o reflexo da cruz não vai ter ninguém tocando nessa região mas vocês vão observar pela árvore que está balançando que o que está estimulando de fato esse animal é simplesmente o vento eventualmente alguma pequena mosca que não dá para ver no vídeo mas ele tem uma contração bastante forte aí nessa região que a gente chama de região da cruz se eu for medir esse animal como eu disse já anteriormente em outra videoaula eu faço uma linha horizontal aqui passando na região da cernelha e uma linha vertical para eu medir a altura aqui eu meço o comprimento até a base da cauda e aqui eu meço a altura então essa região aqui é onde as linhas cruzareiam então eu chamo de reflexo da cruz vai ter também esses dois bovinos situação de fazenda e vocês vão ver também que esse animal aí por conta de mosca o animal está incomodado ele levanta a pata e você vai ver que existe uma contração aí bastante expressiva desse animal vejam lá na caixinha de vídeo e aí Obrigado.